E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu vim apresentar o Tweets Valentin. Valentine. É o dia de São Valentin, né? Temos aqui a página do blog da SCS, onde tá tudo descrito, todas as informações, as cargas. Esse evento é vinculado com o World of Trucks, galera. Tô até aqui com o meu World of Trucks aberto, ó. O progresso do evento já está em 203 mil cargas, são 5 mil. Eita! 500 mil KMs de carga, né? E vou deixar o link do blog na descrição, se vocês queiram ver essa postagem, quiser ler detalhadamente. Os prêmios, as recompensas pra você finalizar as 14 entregas de 100KM ou mais de distância. Será esse penduricalhozinho aqui, ó. Garantido do cupido. E caso a comunidade bata a meta dos 500 mil, vai ter também essa caixinha de chocolate aqui, ó. Pra colocar dentro. Mas pra você tá fazendo esse evento, você tem que tá conectado com sua conta World of Trucks no seu perfil. E eu vou te mostrar que é possível você estar fazendo essas entregas lá pelo Trucks MP. Beleza? Vamos lá agora, ó. Ele trabalha aqui, vamos abrir o Trucks MP. Tomara que não tenha atualização. E só inicializar. Com certeza vai ter, toda vez que o evento tem atualização. Vamos ver. Olha, hoje não tem não. Só porque eu disse que ia ter. Vamos lá clicar em Play. Vou entrar no Simulation 1. Vamos dar um OK. E, ó. O meu tá desconectado. Pra você conectar, você vai clicar aqui em cima no globo do perfil ao qual você quer tá entrando. E colocando a conta aqui, ó. Vou fazer meu login rapidão. Abraão, eu não tenho esse login. Vou tá deixando aqui no card em cima agora o vídeo de como fazer o seu cadastro no site do Trucks MP. Opa. Do World of Trucks, ó. Já tô trocando as bolas, já. Tá aqui em cima no card. Confere lá. Observa agora que o meu perfil, ó. Já está conectado. Agora eu só vou entrar nele. Continuar o jogo. Chegando aqui no jogo, ó. Já me mostra aí a página do evento. Com 0 de 14 concluído. Tá. Isso aqui tudinho. Depois vocês podem tá lendo. Vamos fechar isso aqui. Aqui tá o nosso progresso aqui em cima. Você clica aqui pra baixo e abre a paginazinha do evento. Beleza? Mas aqui em cima, ó. Fica aqui, ó. 0 de 14. Quando você fizer uma entrega, ele já vai começar a contar aqui. Pra você encontrar as suas entregas, você vem aqui em mercado de trabalho e aqui, ó. Contratos externos. Lembrando que você tem que ter caminhão próprio. E se você tiver com reboque próprio, também você vai vir no mercado externo aqui embaixo. Eu não tô com reboque, só tô com caminhão. Seleciono aqui, ó. Ele vai buscar as entregas do World of Trucks que está próximo a mim. O que é que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar a do evento. Deixa eu ver se tem alguma aqui por perto. Se não tiver... Ó, aqui ó. Já tem uma. Você vai procurar essas cargas aqui que tem Valentine Gifts. Ok? Na Exxon Mar. Tem uma. Deixa eu ver se tem mais em algum lugar. Tem outra aqui também na Exxon Mar. Aí tá as distâncias, ó. Deixa eu ver mais pra cá. Valentine Gifts. Não. Opa, aqui ó. Essa aqui eu acho que é menor. É, ó. 208. Você pode pegar as menores de onde você tiver, ó. Eu acho que eu tô na Exxon Mar. Deixa eu só iniciar a entrega. Ó, já tá aqui, ó. Sincronizando. Progress com World of Trucks. E vai carregar. Olha aqui embaixo do lado esquerdo, ó. Connecting to Simulation Server. Connection Established. Estamos em Ghost Mode, pessoal. É modo fantasma. Enquanto a gente tem a visualização dentro do jogo. Deixa eu só ver se eu já tô na empresa. Eu tô até sem câmera zero. Não, mas eu já tô na Exxon Mar já. Deixa eu ver se a carga já tá no... Deixa eu buscar. É, a carga já tá lá do outro lado. Só eu engatar, como eu já tô dentro da empresa. Então é isso aí, pessoal. Eu não vou engatar a carga nem vou mostrar pra ouvir de não ficar tão longo. Beleza? Mas a carga tá lá do outro lado. E... Espero que vocês gostem desse evento. É... Uma coisa diferente. Lembrando também que... No World of Trucks... A velocidade máxima. Qualquer carga que você pegar do World of Trucks... A velocidade máxima é 90 km por hora. Não passa disso. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, desse evento... Deixa teu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo... Deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu estarei respondendo cada um de vocês. E, sendo possível, gravando conteúdo pra estar... Os ajudando. Esse vídeo de hoje é só. Um forte abraço. E... Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto